Música Mais uma tarde de domingo na Praça Tílio Cosse em frente ao Claretiano Centro Universitário e uma tarde festiva de muita música, de muita cultura, de teatro e neste momento acontece a apresentação do Projeto Guri O Projeto Guri hoje em Batatais, não só em Batatais, mas em todo o estado de São Paulo atende crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 18 anos incompletos com o trabalho, o ensino musical não só o ensino musical, a gente trabalha também o desenvolvimento social dessas crianças e adolescentes que fazem parte do projeto Quantas crianças envolvidas hoje no projeto? Hoje nós atendemos 150 crianças e adolescentes A gente vê a alegria da participação deles, né? E professora, acaba mudando algumas atitudes da criança depois que ela começa a participar do grupo? Sim, nós temos relatos de pais, professores que a criança está matriculada na escola Falando sobre isso, que a criança melhorou o desenvolvimento escolar Criança que é tímida, deixa a timidez de lado Melhora dentro do próprio ensino, na enredação, interpretação textual No ensino lógico, matemático, porque a música trabalha toda a parte motora e a neurociência No cérebro da criança e do adolescente No cérebro da criança No cérebro da criança Onde as aulas acontecem? Acontece no Centro Cultural Professor Sérgio Laurato Ali no antigo SESI, ao lado do Batalhão da Polícia Militar Eu agradeço a Claretiana por nos convidar a participar desse evento cultural Que a gente, Projeto Guri, a gente trabalha com a questão da cultura E a gente sempre prioriza levar as crianças para fazer apresentações culturais Incentivando sempre esse lado cultural Lembrando também que agora na próxima semana a gente está com matrículas abertas Para quem quiser se inscrever, procurar o projeto Quantas vagas? Aí depende da demanda Cada curso é uma quantidade de vaga Onde procurar? Lá no Centro Cultural Professor Sérgio Laurato E é uma tarde de boas risadas, de cultura, de música e teatro Grupo Atos em Batatais, qual o seu nome? Meu nome é Ricardo de Souza, mais conhecido como Boca E estamos aí E hoje de? E hoje de Capitão Garrancho Capitão Garrancho Capitão Garrancho, que vocês apresentaram aqui na praça em frente ao Claretiano hoje Sim, apresentamos a história do José Olímpio, né? Que contamos a trajetória dele, um pedacinho sobre a vida dele Através da contação da história do fundo do baú Que foi a primeira apresentação nossa hoje, né? E pensamos em dar seguimento nesse projeto também, com outras histórias e tudo mais Quantos anos já, o grupo? O grupo tem mais de 18 anos, né? Eu faço teatro há mais ou menos essa época também, mas no Atos eu estou há 10 anos E tem um pessoal grande aí, né? De 12 integrantes, né? É Eu vou prestigiar a galera, a galera que está aqui, quem é? Vamos lá, gente, se apresenta aí Conceição Conceição Natália Natália Fernando Fernando Francine Francine Aline Aline Bianca Aline, vocês estarão se apresentando no próximo domingo também aqui na praça, é isso? Isso, não, na verdade a gente vai apresentar lá na praça do Antigo Césio Ah, no Antigo Césio, sim Isso, que vai ser a nossa peça mesmo, o Tartufo, a Grande Farsa Uma adaptação do clássico literário francês de mulher E já estão todos convidados, né? Aproveitando para convidar todo mundo já Com certeza, com certeza O horário? A partir das quatro e meia da tarde, né? E também, assim, a parceria entre o Claretiano e o Atos aí, sempre aberta Sempre que nos convidar, a gente vai, com certeza, participar Gente, é uma tarde de domingo deliciosa, cultura, música, teatro E parabéns pelo trabalho que vocês fazem, tá? Grupo Atos! Show! Aê! Tá aí trazendo para vocês mais um domingo, uma tarde de domingo especial Hoje teve teatro, teve música, projeto, guri e domingo que vem tem mais Participem das duas às cinco da tarde Claretiano, a faculdade quer mais por você Aplausos 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 Aplausos